Filho de Pablo Marçal faz 20 mil reais vendendo garrafinha de água. Oi, meu nome é Lorenzo e hoje eu estou aqui vendendo algumas garrafas. Para quem não sabe, eu sou o primogênito dele, o primeiro filho que ensinou ele a ser pássaro. Faz a oferta. Hoje eu estou aqui vendendo essa garrafa e não tem muitas unidades. As únicas eu já vendi bastante, que eu acho tipo muito, e as que sobraram são umas 8, 10 que estão aqui na minha mochila. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, quem que está aqui hoje treina? Por favor, levanta a mão. Boa. O pessoal que treina ou o mesmo que não treina, quem tem vontade de fazer o Ironman? Caramba. Essa garrafa, ela não é só a garrafa do Ironman. Ela é uma garrafa... Mostra aí a garrafa. Ela é uma garrafa do Ironman, que veio do México. Lá na prova, eu sacrifiquei praticamente o meu dia inteiro, pegando 18 garrafas, seriam as 18 pessoas escolhidas. Então, como eu já falei, não tem muita garrafa. Então, eu podia ter ficado lá, com os meus irmãos, que lá é o Mar do Caribe, um mar maravilhoso, ou em alguma piscina lá do hotel e tal. Mas, eu decidi ir atrás dessas 18 garrafas, que eu ia ser mestre de 18 garrafas em 18 pessoas diferentes. Então, para quem quiser... Então, para quem quiser pegar essa garrafa... Ó, escuta lá, ó. Lorenzo, eu não estou me aguentando de ver ele fazendo isso. É... Filho, vende só para quem quer ser Ironman. Hã? Vende só para quem quer ser Ironman. Não vende para quem é comum, não, porque eles não vão dar valor na sua garrafa, não. Tá, então, levanta a mão de novo, quem quer ser Ironman, e quem que quer ser Ironman, que quer comprar a garrafa. Boa. Então, eu quero fazer esse compromisso com quem vai comprar a garrafa. Deixa eu te falar uma coisa. Chama essas pessoas do canto e responde as perguntas e vende a garrafa para elas. Senão, você vai entrar num corte ali e as pessoas vão ficar louco com você vendendo garrafa do jeito que você quer vender. Pergunta, quem é que está decidido ser um Ironman e quer a garrafa para usá-la com você? Tá, quem está decidido ser um Ironman e quer a garrafa. Então, pronto. Então, você vai... Tá aqui, ó, na frente, ó. Todos eles vão comprar. Agora, você chama eles e explica para eles como é que faz para eles levarem. Tá, eu já imagino o que você está fazendo. Eu já sei. Eu já sei. Pode chamar o Darlan e a gente ajuda. Pode ir lá. Pode chamar ali no canto ali, mano. Faz o seguinte, faz negócio no meu camarim. Pode ir lá com eles. Vai lá, Darlan. Vai. Deixa eu te falar uma coisa, filho. Eu estou muito... Lorenzo, olha aqui, filho. Vai entrar lá no camarim quem for comprar. É... Só cabe oito. Pega lá oito livros do papai e o papai vai assinar para essas pessoas aí que eu vou escrever para ela ser Ironman. Eu vou dar um brinde para você. Uma salva de palmas para o Lorenzo Marçal. Marçal precisa tanto de ajuda que está pôndo o fim para vender.